Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da YoshidaClick. Hoje a gente vai estar trabalhando com variáveis, para mostrar para vocês como funcionam esses tipos de variáveis, são inputs de dados que você pode estar inserindo no meio do painel para poder formar cálculos novos. A gente vai estar aqui, clique em editar, vamos criar uma variável que é aqui embaixo, nessa parte aqui do clique, no x igual, criar nova variável. Vou chamar essa variável de moeda, moeda, para ficar mais fácil. Não vou colocar função nenhuma, descrição, moeda ou multiplicador de moeda. Ok, essa aqui é a minha variável, clico em criar nova, a minha variável moeda já está definida. Clico aqui em fechar, agora eu venho, clico em objetos personalizados e nessa parte aqui do dashboard build boundary. Essa aqui é uma extensão que nos novos instaladores do Clicksense, já vem com a opção para você poder instalar ele padrão. Ele já vem com todas essas extensões aqui. A gente vai estar usando essa extensão aqui que é variável input. Está arrastando ela para cá. A gente pode usar ela de várias formas, como se fosse um input box, como se fosse um drop down com lista de valores, como se fosse um slider para você poder arrastar aqui os números e como se fosse botões também, para você ir clicando. Deixa eu colocar aqui valor fixo. Só colocar aqui o valor, só para vocês verem como é que funciona. Lá deu o A. Ok, só para vocês verem como funciona aqui com botões. Botão A, botão B. A gente vai estar usando ele como um drop box de múltipla escolha. Bom, aqui na opção como drop box a gente pode colocar como o valor fixo ou dinâmico, que seria o valor inserido através de função. Vou colocar como fixo, até porque dinâmico talvez não tenha tanta função assim. Bom, vou colocar aqui valor alternativo, valores. O valor é 1 e aqui é moeda real. E a outra alternativa, o valor, vou colocar 3,50 e a moeda é o dólar. Só para vocês verem como é que funciona. Eu mudei um pouco aqui a disposição dos gráficos, mas... Bom, a variável que eu quero mudar é a variável moeda, né? E quando eu escolher real, ele vai dividir o valor por 1. Quando eu escolher dólar, ele vai dividir o valor por 3,50. Bom, vamos testar aqui para ver se está funcionando. Aqui eu estou com real, está com o valor normal. Agora eu vou estar escolhendo aqui a moeda dólar. E ele dividiu todos os valores por 3,50. De 250 passou para 71 milhões. Tá bom? Vou estar voltando aqui para o real. E vou estar abrindo aqui a expressão só para vocês darem uma olhada para ver como que é que funciona. É fácil, é só você dar, nesse caso aqui, a soma da variável da coluna, né? Que já é um valor que tinham entre as tabelas, dividido pela variável que você acabou de criar. No caso é a moeda. Pode ver que até a cor ficou meio roxinha, tá bom? Fica meio diferente. E é assim que funciona a parte de variáveis. Você também pode dar input de texto ao invés de valores e pode deixar o campo livre também para a pessoa escrever. Isso funciona para quando você quer procurar um nome. Ajuda bastante também. Bom, a dica de hoje foi essa, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Desejo muito sucesso a todos. Qualquer coisa é só deixar aí nos comentários do vídeo abaixo, tá bom? Tchau. Tchau.